E aí pessoal, olha eu de novo aqui, mais uma receitinha para vocês, mas como eu falei no vídeo passado, não vou passar essa vergonha sozinho não, agora eu estou com uma galera aqui para me ajudar, beleza? Vou chamar minha namorada, Dani, que vocês já conhecem do último vídeo, que a gente filmou à noite, né? Estava escuro, mas ela vem me ajudar, meu mojão! E também hoje, vocês já devem ter visto, para quem acompanha o canal aí, já deve ter visto nos vídeos, o Luca, meu filho, ele vai ajudar a gente hoje, ele já fez receitinha, já ensinou alguns jogos, e aí, beleza? O Luca veio ajudar a gente também, está aqui com a gente, e a gente vai começar. Galera, a receita de hoje é bem simples, né amor? Bem fácil. O que a gente vai usar nessa receita? Carne moída e os temperinhos que vocês tiverem em casa também. Caftazinha, acho que todo mundo gosta, né? Cafta, né? A gente vai fazer uma cafta, galera, que a gente sempre, quando a gente vai num churrasco, como eu não gosto muito de carne de peixe, frango e porco, eu gosto mais de carne vermelha, e a cafta eu como bem, então eu gosto de sempre, quando a gente vai num churrasco, da gente levar um pouco de cafta, né? E a gente adora, eu, o Luca, a Dani, a gente adora cafta, então a gente gosta de fazer. E hoje a gente veio trazer essa receitinha pra vocês, que é bem simples, bem fácil. Eu vou mostrar os ingredientes que vai, e depois a gente já começa a fazer. É bem rapidinho, viu? É coisa rápida, mas vocês vão gostar. A gente vai colocar carne moída, vou deixar com a Dani aqui. A gente vai colocar alho. Alho. Cebola. Eu vou picar, daqui a pouco eu vou picar a cebola. Creme de cebola. Creme de cebola. A gente vai colocar também um temperinho. Pimenta síria. Pimenta síria. E... Cheiro verde. Cheiro verde. Dá pra ver? Cheiro verde. É só isso, galera. Os temperinhos vocês podem fazer à vontade, tá? Pode colocar o que vocês quiserem no tempero. Só. Vamos trocar aqui, gata. Hoje a gente não vai usar o fogão, a gente só vai mexer, tá, galera? Vou deixar essa forma aqui. Vamos ver se cabe ali. Aqui. Organizar e deixar isso aqui. Então vamos lá, more. Se você quiser já colocar a carne, e a carne. Não sei se dá pra colocar já a carne, a cebola. Pode, já dá pra ir colocando o temperinho. Já pode colocar. Ó, tem aqui pra você mexer. Depois eu coloco. Pode pegar uma vasilha maiorzinha assim, né? Pra mexer com tranquilidade. Fica mais fácil, né? Pra mexer, né? Mais fácil pra mexer. Amor, qual que corta aqui primeiro? Cebola? Cebola, né? Galera, eu vou cortar a cebola. É, Luca. Tá fácil, né, Luca? Não tá fácil? Tá. Tá fácil, né? O que você quer fazer, filho? Ou você quer só olhar e comer? Qualquer coisa. Qualquer coisa. Depois você vai ajudar a gente a enrolar as caftas. Galera, vai precisar picar a cebola aqui, pra gente misturar ali. Então eu vou cortar o vídeo. Eu cortei um pouquinho aqui pra vocês verem, né? Que eu manjo aqui dos cortes. Eu vou cortar o vídeo e a gente já volta com a cebola picadinha. Beleza? Galera, ó, piquei a cebola, tá? Deixa eu colocar aqui, ó. No meu potinho. Não sei se vai caber tudo aqui. Na verdade, era pra mim ter feito isso. Mas eu gosto de fazer na hora. Pronto, já tá cheio, já. Se não vai... Já tá cheio. Esse daqui a gente joga direto lá, depois. Deixa eu jogar aqui. Deixa aqui embaixo. Agora, galera, eu vou cortar a cebolinha. A cebolinha eu vou cortar com vocês aqui, porque é rapidinho. A gente deixou ela na aguinha. Tá um pouquinho murcha, mas... Eu já vou cortar aqui com vocês, ó. Pera aí. Fiz errado. Eu faço assim, ó. Corto aqui. Viro aqui. Simples assim, ó. Ô, filho, você não busca um bolzinho lá pra gente? Você sabe onde tem? Acho que sim. O Toluca vai buscar lá. Eu vou cortando. Até ele chegar, eu já terminei de cortar. Tá bom esse tamanho, pô? Um pouquinho maior, menor. É quando a sal, ela... Dá uma murchadinha. Você tem que sentir o gostinho dela. Hum, top. Pode ser o pequeno, gato. Galera, essa receitinha é que assim... Eu já tô... Eu tô cortando aqui com vocês, né? Tô cortando... Eu tô cortando com vocês aqui... Mas se a gente já tivesse deixado cortado antes... Era só misturar tudo... E levar... Hoje a gente vai fazer... Só pra mostrar pra vocês... A gente vai fazer... É... Umas três, umas quatro... Só pra gente experimentar pra ver se ficou boa... No forno, tá? Porque essa... Essa cafta a gente vai comer amanhã. Então a gente... Hoje a gente só vai... Ensinar pra vocês aqui como que faz. E... Amanhã... E como a gente costuma congelar também, né? Ah, verdade. A gente vai congelar porque na hora que a gente for assar amanhã... Vai tá perfeito. Agora eu vou deixar o lugar aqui pra Dani... Que ela vai fazer as misturas aqui. Manda bala, gatinha. Gatinha rasa. Carninha. Ó, tem aqui se você precisar. Depois eu posso te ajudar aí. Agora a gente vai acrescentar a cebola. Uma cebola grande, né amor? Que a gente colocou aí. Mas pode ser a gosto. Quem não gosta tanto... É, na verdade... A gente vai acabar nem usando tudo. É. Aqui a gente tá colocando um quilo e duzentos de carne. Um e duzentos de carne. Um e duzentos de carne. Vocês podem colocar aí uma cebola média inteira. Essa cebola tava bem grandinha. Então a gente vai pôr... Menos cebola. Metadinha dela. Show. Mas é sempre a gosto. O cheiro verde. Sem dó, né? Sem dó. Nossa, esse é bom demais, gente. A gente gosta bastante. Gosta de cheiro verde, Luca? Cheiro verde. Muito ou pouco? Muito. Muito, a gente gosta. Aqui a gente vai colocar dois dentes de alho. Com bem pouquinho sal, gente. Mais alho do que sal. Porque nós também vamos colocar o creme de cebola. O creme de cebola também já temperadinho. Até pra dar a liga também, né? Pra depois a gente colocar no palito. Aliás, vou colocar primeiro a pimenta síria. Essa pimenta síria dá um sabor, galera, top. Ela tem várias especiarias junto. É, fica top. Tá bem gostoso. Agora mexe, mexe, mexe. Mexe, mexe, mexe. Só não misturar devagarzinho aqui, porque o sarginho que vai pôr a mão na massa. É, deixa comigo, galera. O creme de cebola. Normalmente, a gente gosta de colocar um pacotinho de creme de cebola pra cada meio quilo de carne. Porque aí na hora de colocar no palito, ele não fica capando. Esse é pra dar liga, amor? Ele dá liga na carne, né? Dá o sabor também. Se você não tiver tanto creme de cebola, de acordo com a carne que você tiver em casa, pode acrescentar um pouquinho de farinha de trigo pra ajudar. Pra a carne não ficar despedaçando na hora de pôr no palito. Top. Quer pôr a mão na massa? Coloco, né? Vamos lá, né? Né, Luquinha? Tem que misturar com a mão. Galera, já lavei as mãos, tá? Tá tudo certinho. Lavem bem as mãos pra mexer. Eu não sou muito fã de mexer com carne assim não, viu? Quem faz aqui é normalmente a Dani, mas hoje como ela tá com a unha bem comprida, ela falou pra mim fazer. Ela sempre tá com a mão limpinha, mas... Tá certo, amor? Assim mesmo? Isso mesmo. Pode amassar bem. Tá bom? É gostosinho mexer. Gostosinho. Olha o nosso espectador ali, tá quase dormindo, ó. Ó. O elemento X. O elemento X ali, ó. O BN. Você acha que vai precisar colocar um pouquinho de... Mais alguma coisa pra liga ou você acha que tá de boa, amor? Então, a gente vai precisar testar no palito. Aham, pra ver se ele gruda no palito. O nosso Luquinha vai passar uma água nos palitos pra poder ajudar a tirar um pouco essa poeirinha do palito que vem no saquinho, né? Lava lá pra gente, por favor. Seca? Não, nem precisa. Não, nem precisa. Pode deixar. Acho que é umidozinho mesmo, né, amor? É umidozinho mesmo. Aí ele vai dando um escuridinho também. Tá bom, amor, hein? Você acha que tá bom? Acho que tá ótimo. Ô, Lucas, você consegue experimentar assim? Crua? Um pedacinho? Vê se tá bom de tempero. Vê se você sente o temperinho. O sal tá bom. Gostoso? Tá? Gostoso? Então tá bom. É que eu não consigo comer assim crua, gente, pra experimentar. A Dani também não. Ainda bem que a gente trouxe o Luca aqui, que o Luca... Ixi! Gosta de quebe cru. Então é isso, né, amor? Agora... Agora vamos pôr no palito. Vamos pôr no palito. Galera, a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai fazer uns quatro, colocar nessa... Como que chama isso daqui? Refratário. Refratário. Só pra gente experimentar, pra ver se tá bom, tá? E o restante a gente vai fazer e vai mostrar pra vocês como que a gente guarda, congela, pra ficar fácil de assar depois, tá bom? Então, amor, eu vou lavar a mão, enquanto você e o Luca vão fazendo aí. E aí, eu vou apenas e заб 먹고 a mão третьia, né? A gente vai fazer e insider... E aí, eu vou... E aí, eu vou fazer o próximo... E aí, depois, né? E aí Aí galera, agora é essa 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 pegada aqui, ó Vocês vão, ó, mais uma Você quer ir colocando e passando pra mim, Luca? Aí eu vou finalizando ele Você vai até o fim, tá de boa Tá Eu vou Eu vou colocar uns quatro aqui pra gente experimentar O forno já tá pré-assando ali Quatro não, quantas pessoas tem? Três, quatro, cinco, seis Uns quatro a gente É Dá bala A gente gosta de fazer a capa tá um pouquinho mais fina Pra ela poder assar bem por dentro Quem gosta dela mais grossinha pode fazer também Isso é muito a gosto Nossa, gente, já tá dando água na boca Aqui a gente não precisou acrescentar a farinha de trigo Mas se vocês forem colocar no palito E ela começar a desmachar Não estiver segurando, ó Que tá bem firmezinha Se não estiver segurando Vocês podem acrescentar um pouquinho de farinha de trigo Pra ajudar na liga O Luca vai me dar mais uma E eu já consigo levar lá no forno Pra gente mostrar pra vocês Como vai ficar Ah, e essa a gente tá fazendo no forno, viu galera? Vocês podem fazer na churrasqueira A gente vai mostrar como que a gente coloca aqui Pra fazer na churrasqueira Que aqui, né amor? Dá pra fazer na airbag também Ah, verdade A gente vai montar aqui nessa forma, galera Coisa dane Será que cabe, amor, aqui? Ah, a gente coloca de assim, né? Assim cabe? Cabe Cabe sim Show Eu vou colocar pra assar Deixa eu mostrar aqui na câmera pra vocês Ó, galera Eu vou levar essas pra assar pra gente experimentar E eles vão continuar fazendo aqui, tá? Galera, voltamos aqui com a primeira parte, ó Eu vou só mostrar pra vocês Que a gente tem uma taticazinha aqui, ó Deixa eu mostrar na câmera aqui pra vocês verem Ó Tá assim O que a gente faz, amor? A gente coloca invertido Eles Ó E aí E aí depois a gente pega esses saquinhos Sabe esses que a gente compra de rolo? Grandão, assim? Ah, dá pra ver na outra câmera Dá pra ver na outra câmera, né? Aí, ó Nós vamos colocar um saquinho assim E vamos começar a colocar novamente Intercalando já nos espacinhos que já tem entre elas Entendeu? Porque assim a gente consegue congelar Sem elas ficarem grudadas Assim que elas derem uma congelada Dá até pra separar e colocar dentro dos próprios saquinhos e lacrar Isso Então vocês podem colocar de três, quatro capas dentro do saquinho Fecha bonitinho E aí quando vocês forem consumir Só descongela aquele saquinho que tiver É, pode fazer umas porções, né? Igual a gente faz Coloca dez ali em cada saquinho Seis E aí vai só A quantidade que vocês quiserem Porque não precisa ficar descongelando tudo o tempo inteiro Porque não pode, né? Então assim, pelo menos a gente consegue manter tudo bonitinho Isso aí E tem que ser assim pra congelar, gente Senão eles vão grudar um no outro, tá? Então tá separadinho, ó Vocês viram que eles estão separadinhos E aí a gente coloca o saquinho por cima E vamos fazer mais uma fileira aqui Fechou? É isso Galera Acabamos aqui A gente já colocou umas seis, né amor? Pra assar Isso E aí tem mais essas aqui Que acabamos de enrolar agora A gente não enrolou muito grande Mais fininha Mas vocês podem enrolar da forma que vocês quiserem, tá? Agora a gente vai colocar um saquinho por cima Nesse tamanho que a gente fez, galera Deu trinta, né amor? Trinta Né, Luca? Trinta, né? O Luca tá lambendo as mãos aqui Do temperinho Ah, moleque Ele gosta, hein? E aí, galera Esse daqui a gente leva pro freezer Né? Pro congelador Pra ela congelar E depois a gente organiza nos saquinhos, tá? Então é isso Eu vou levar lá A gente vai organizar aqui a mesa E já já A gente vem com a Com a cafeta pronta Pra gente fazer Pra gente fazer a parte melhor Que é comer Experimentar Pra ver se ficou bom mesmo Galera Uh, tá quente Galera A gente já vai experimentar Melhor hora É essa, galera Deixa eu colocar aqui Que tá muito quente Tá vendo, galera? Ó, ficou prontinho Isso que a gente fez Só pra gente experimentar Vem aqui experimentar Ó, galera Vou pegar um aqui E eu vou comer com pimenta Ó Vou pegar Vou pegar com pimenta, ó Uh, coloquei bastante pimenta Aqui, hein Olha, galera Isso Olha Olha Hum Ai, Luca Fica com a vontade Lentinho, né? Top A Dani gosta com temperinho Mais uma Pra mostrar com temperinho Na câmera Eu gosto de uma mostardinha Vou pôr um pouquinho aqui no prato Hum Então é isso, galera Esse foi o vídeo de hoje E A gente se vê no próximo vídeo Com outra receita Valeu, galera Uhul 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 Uhul